Com o tema Juntos Salvamos Vidas, o Departamento Municipal de Trânsito de Paranaíba lança a campanha Maio Amarelo para a prevenção aos acidentes de trânsito. Vamos até a Paranaíba com Alex Santos, que tem os detalhes pra gente. E o Demutran, o Departamento Municipal de Trânsito de Paranaíba, lançou neste mês de maio a campanha Maio Amarelo com a temática Juntos Salvamos Vidas. A ação é desenvolvida através do Departamento Municipal de Trânsito, juntamente com a Coordenadoria de Educação no Trânsito. Durante todo o mês de maio, haverá blitzes educativas nos pontos mais movimentados da cidade, com o apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e também do Detran de Mato Grosso do Sul. A Praça da República deverá receber decoração temática que simboliza a ação do Maio Amarelo em alusão à atenção para a vida, além de panfletagem educativa na saída e entrada de alunos nas escolas municipais, estaduais e privadas. O Maio Amarelo é uma ação mundial para a redução de acidentes de trânsito. A campanha usa a cor amarela em referência ao sinal de advertência no semáforo, que simboliza um sinal de alerta, de cuidado e também a atenção necessária para a causa. Olha só que dado importante, Paranaíba tem atualmente uma frota de 33.803 veículos, sendo apenas 23.240 veículos ativos. Segundo o levantamento feito pela nossa redação, com dados da Secretaria Nacional de Trânsito, de 2021 a 2022, Paranaíba registrou 186 acidentes de trânsito, resultando apenas em uma morte nesse período, ou seja, 0,54% de óbitos por acidente, além também de 260 pessoas feridas ou ilesas.